Zé galerinha, olha só o namorado da Sandra, o nego que ela falava, rapaz de 22 anos, olha só, Sandra Melquites e ela que foi recebida aí com flores, presentes, eita, rapaz, que bonitão né gente veja só o vídeo da chegada da Sandra aí em sua casa e como ela foi recebida aí por seu namorado gente, olha, e quando eu chego em casa a gente tem pra mim, olha isso, cesta de amor olha isso que eu ganhei do meu nego deixa eu ver se tá gente, eu tô besta, eu tô passada, aí tô aqui ó, olha que ele fez pra mim que ele preparou e aí, eu quero descobrir quem ia aí vir é? é?